Galera, hoje a gente vai falar de bacharia. E de bacharia envolvendo parlamentar. Não é uma coisa muito difícil de encontrar aqui no Brasil, né? Mas o que é isso? Gente, mas o que é isso? Ele me chamou desse deputador? A gente vai falar então de imunidade parlamentar e da extensão da imunidade parlamentar considerando a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e um caso que aconteceu na Câmara dos Deputados há alguns meses atrás. Bom, vamos lá, é o seguinte. Há alguns meses, teve uma bacharia na Câmara dos Deputados envolvendo dois deputados, o Nicolas Ferreira e o André Janones. Eles querem uma discussão sobre questão envolvendo esquema de rachadinha e por aí vai. Mas o que acontece é que um deputado foi atrás do outro, lá dentro do prédio da Câmara dos Deputados só para proferir ofensas e falar um monte de coisa feia, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou tocar o vídeo, tá? Um vídeo aqui que está no YouTube mesmo, no canal da UOL. E a gente vai comentar sobre se nesse caso se aplicaria ou não a imunidade parlamentar. Bom, esse é o vídeo. É na Câmara dos Deputados isso aí, tá, pessoal? E vocês vão ver aí o quê? O Nicolas Ferreira indo atrás do André Janone falando um monte de coisa. Eu tô indo, eu tô indo. Tira a gangue, tira a gangue, tira a gangue. Esse é o meu fio de orça. Vamos, vamos. Vamos, eu tô indo. Bandido, vamos lá, nós dois dois. É só nós dois, tira a mão de mim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem cá, vem cá. Moleque, moleque. Bom. Moleque golpista. Toma no seu custo, moleque. Tá bom, né? Então, o Nicolás Ferreira, o que ele fez? Ele foi atrás do Janones e começou a falar um monte de coisa. O Janones também atribuiu, né? Então, aquela coisa, vagabundo, bandido, seu merda, um monte de coisa nesse sentido. E aí, o que a gente pergunta é o seguinte. Será que, nesse caso, se aplica a imunidade parlamentar, a imunidade parlamentar material, que tá prevista lá no artigo 153 da Constituição, ou melhor, no artigo 53 da Constituição, olha só o que a Constituição fala sobre a imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer, né, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, o que o deputado e o senador fala, como ele vota, né, suas manifestações no desempenho do mandato, estão acobertadas pela imunidade parlamentar material prevista no artigo 53 caput da Constituição. E aí, o Supremo Tribunal Federal, ele firmou, né, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que, pra que incida a imunidade material, que afasta a responsabilidade civil, afasta a responsabilidade criminal do parlamentar, tá, pra que incida a imunidade material, é necessário que a palavra, o voto, né, a opinião do parlamentar tenha um nexo com o desempenho do mandato. Então, é necessário que haja, naquela manifestação do parlamentar, um nexo funcional. O que ele tá falando, a forma como ele tá votando, a sua opinião, tem que ter relação com o desempenho do mandato. E aí, o Supremo Tribunal Federal também pacificou a jurisprudência no sentido de que, quando a manifestação do parlamentar acontece dentro das instalações físicas do parlamento, se presume de forma absoluta que há esse nexo funcional. Porém, se a manifestação do parlamentar acontece fora das instalações físicas do parlamento, esse nexo funcional ainda é presumido, mas de forma relativa, ou seja, admite que se demonstre que aquilo que ele falou não tem nada a ver, não tem relação com o desempenho do mandato parlamentar. Só que a jurisprudência do STF foi evoluindo, tá, foi evoluindo pra identificar situações em que a imunidade material não deve ser aplicada, por conta do quê? Da evolução do mundo dos fatos mesmo. Por exemplo, é necessário se adequar ao fato de que hoje nós temos internet, de que nós temos redes sociais, nós temos YouTube. Então, nós temos a possibilidade de o parlamentar se manifestar, às vezes, ele tá dentro do seu gabinete, mas ele tá fazendo uma transmissão pra internet. Então, o STF teve que adaptar a sua jurisprudência a esse tipo de situação e o STF também adaptou a sua jurisprudência ao fato de que estavam ocorrendo, né, passaram a ocorrer muitas situações em que o parlamentar se vale da sua imunidade pra praticar abusos, achando que estaria acobertado naquela situação. E aí, em um precedente de dezembro de 2023, o STF decidiu o seguinte, olha, a imunidade material parlamentar não se aplica quando a manifestação do parlamentar tem um intuito meramente abusivo, ou um intuito criminoso, ou um intuito fraudulento. Então, se o parlamentar tá ali se manifestando, né, pensando que está garantido pela imunidade parlamentar só pra se manifestar de forma exagerada, abusiva, que não vai contribuir nada com o debate parlamentar, que às vezes tá até fora do debate sobre aquele caso, sobre aquela matéria. Ou então, quando o parlamentar se manifesta só com o intuito de praticar realmente, né, o intuito dele é praticar um crime. É, por exemplo, atribuir um fato criminoso a alguém. Ele tem esse intuito. Então, não é que aquele fato criminoso foi atribuído a alguém porque realmente tava, era necessário falar sobre aquilo no âmbito do debate parlamentar. Não. O parlamentar foi lá e simplesmente imputou alguém a prática de um crime só por, só por fazer isso, só pela maldade, sabe? Ou então, o parlamentar, no seu discurso, ele, ele abusa com o intuito simplesmente de enganar as pessoas, de mentir, né, isso seria um intuito fraudulento. Então, o STF decidiu assim. Se o parlamentar se manifesta com o intuito simplesmente abusivo, de forma abusiva, ou com o intuito de praticar crime, ou com o intuito fraudulento, né, de enganar as pessoas, a imunidade parlamentar não se aplica. E aí, eu trouxe esse precedente aqui pra gente, que é a PET 8401, de dezembro de 2023, decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, tá? E trouxe aqui um trecho do voto do relator, que foi o Gilmar Mendes. E aí, isso vai ficar muito bem ilustrado. Tudo que eu acabei de falar pra vocês vai ficar muito bem ilustrado. Olha só o que falou o Gilmar Mendes no voto dele, que foi seguido, né, pelo plenário do Supremo. Ele falou o seguinte, ó aqui, PET 8401, tá? Ele falou, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho das funções, nos casos de abuso ou de uso criminoso, fraudulento ou ardiloso dessa prerrogativa para ofensa aviltante a terceiros ou para incitação da prática de delitos, então o parlamentar vai lá e abusa da sua prerrogativa. Ou então ele tem simplesmente o intuito de praticar o crime ali, de enganar, né, pra quê? Pra ofender alguém, pra ofender alguém ou pra promover, né, pra incitar a prática de crimes, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. E qual é a finalidade pela qual a imunidade parlamentar foi criada? A finalidade foi permitir o quê? O livre desempenho do mandato, né? Então, se não é pra isso que o parlamentar usa a imunidade, né, se ele usa pra abusar da imunidade, pra cometer crime, pra enganar pessoas, a imunidade não deve se aplicar. E aí segue aqui o voto. A garantia da imunidade parlamentar, que deve ser compreendida de forma extensiva para garantir o adequado desempenho de mandatos parlamentares, não alcança os atos que sejam praticados sem claro nexo de vinculação recíproca do discurso com o desempenho das funções parlamentares, que é a teoria funcional, que foi a que eu expliquei agora há pouco no vídeo, né, ou nos casos em que for utilizada para a prática de flagrantes abusos, usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos. No caso em julgamento, entendo não ser caso de aplicação das cláusulas relativas à liberdade de expressão ou à imunidade parlamentar, tendo em vista que tais direitos e prerrogativas não possuem natureza absoluta. E aí ele finaliza falando o seguinte, no particular, não se ignora que essas manifestações, né, as manifestações no caso aí, são as manifestações do acusado, nesse caso que era o senador Jorge Cajuru, tá? No particular, não se ignora que tais manifestações foram proferidas dentro do contexto de animose a capacidade de embate político que envolve ambas as partes. Contudo, ainda considerado o presente momento processual, parece ter havido, em caso, clara superação dos limites do debate político para as ofensas e difamações de cunho aviltantes e exclusivamente pessoais, que não encontram respaldo na liberdade de expressão ou na imunidade parlamentar. Então, vejam, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, a imunidade parlamentar incide quando há um nexo causal, né? Então, tem que haver um nexo causal, não, um nexo funcional entre a manifestação do parlamentar e o exercício do mandato. Então, aquilo que tá sendo falado, votado, aquilo que tá sendo dito, aquela manifestação tem que ter relação com o desempenho do mandato parlamentar. Então, o primeiro caso de não aplicação da imunidade parlamentar é a inexistência do nexo funcional. O segundo caso de não aplicação da imunidade parlamentar, e aí, o STF não fez diferença entre a manifestação ter ocorrido dentro do recinto do parlamento ou fora do recinto do parlamento. O STF simplesmente falou, olha, não se aplica a imunidade parlamentar quando a manifestação do parlamentar é meramente abusiva ou quando ela tem um intuito simplesmente criminoso ou fraudulento ou ardiloso, como é o que acontece quando o intuito da manifestação parlamentar é simplesmente o intuito de ofender alguém sem qualquer utilidade para o debate parlamentar, sem nem mesmo estar efetivamente no bojo de um debate parlamentar. E aí eu pergunto pra vocês, esse caso aqui do Nicolas Ferreira com o André Janunes, não seria um caso desse de manifestação abusiva com mero intuito de ofender? Eles se engalfinharam nos corredores da Câmara dos Deputados para xingar um ao outro, para atribuir qualidades desabonadoras um ao outro e até mesmo fatos aí que são aviltantes à reputação de cada um. Então veja, eu não tenho notícias de esse fato ter sido objeto de perseguição criminal ou qualquer coisa do tipo, acho que não houve denúncia, nem queixa-crime, nem nada do tipo, mas aqui a pergunta é, será que esse caso está ou não alcançado pela imunidade parlamentar? E a minha opinião é que não está por conta dessa nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por conta do atual entendimento do STF sobre imunidade parlamentar. Então esse foi um vídeo para eu trazer aqui um pouco de baixaria para vocês, porque eu sei que vocês curtem, e para a gente ficar por dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então é isso, esse entendimento certamente vai aparecer em prova, tá? Porque as provas adoram cobrar imunidades parlamentares, então vocês têm que ficar atentos a isso aqui, beleza? É isso aí meus amigos, muito obrigado pela audiência, lembrem de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não estiverem inscritos, e de ativar as notificações clicando no sininho para saber sempre que a gente postar conteúdo novo aqui, beleza? É isso, valeu, grande abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.